O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 39 processos na quarta-feira, 15 de abril. O advogado Rodrigo Nóbrega fez a única sustentação oral do dia em processo de Niquelândia. Foram apreciados ainda processos de Amaralina, Pirinópolis, Itapaci, Quirinópolis, entre outras cidades. A sessão remota foi conduzida pelo presidente do Tribunal ICN-PTC, Joaquim de Castro, com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador-geral José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia, com reportagens e entrevistas dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM e o Tribunal a serviço da sociedade.